E sejam muito bem-vindos para um outro episódio da série Os Mais Fortes em Naruto, aqui no meu canal de vídeos, é o quão poderoso é o nosso querido Tobirama Sinjo, o famoso Hitler dos Uchihas, o matador de Uchihas mesmo. Nessa série, claro, eu pego aí um personagem de Naruto e hype o cara até o máximo, falo porque ele é forte, o que ele traz aí para as batalhas, etc. Acaso você queira saber sobre a história completinha aí do Tobirama, de forma bem resumida, eu recomendo que você assista o vídeo que deve estar aparecendo no card aí para você. E antes de eu começar, se você não é inscrito ainda aqui no meu canal, seja muito bem-vindo, se possível, deixa o like no vídeo para dar aquela fortalecida marota. E o mais importante, não esqueça de ativar o sininho para que você não perca nenhum conteúdo do Naruto bem aqui no meu canal. E bom, para começar, o nosso querido Tobirama tem acesso às 5 liberações da natureza, ou seja, fogo, terra, vento, água principalmente, né, e raio. E também tem acesso à liberação Yin, ou seja, ele sabe, utiliza a Genjutsu e também tem acesso à liberação Ang, que é mais coisa de manipular o seu próprio corpo. E falando em específico da liberação de água que o Tobirama tem, ele é bem especial por conta disso, não é mesmo? Ele é um dos poucos ninjas que consegue utilizar o estilo água, mesmo não tendo uma poça de água por perto para que ele possa utilizar suas técnicas nem nada. Poucos ninjas em Naruto tem esse efeito, o Tobirama tem, o Kisame também tem, dentre outros aqui e ali, é uma coisa realmente de nível Kage para cima, meu amigo. Outro aspecto aí da força do Tobirama é o fato de que no passado ele acabou matando o Izuna Uchiha, que era, obviamente, o irmão mais novo do Madara. Sendo que o Izuna, no passado, ele era simplesmente um rival para o Madara em termos de poder, ou seja, o Tobirama matar o Uchiha, que estava ali no nível do Madara, é impressionante. Tudo bem que era uma época onde geral era mais novinho, mas vocês me entenderam. Agora, falando um pouquinho sobre como o Tobirama morreu, isso é um fato de que, né, acaba gerando aí certa polêmica, por isso que algumas pessoas sobreestimam aí o querido Tobirama, tadinho. É porque todo mundo sabe que ele acabou morrendo contra os irmãos Jori Prata, o Kinkaku e o Ginkaku e a sua tropa lá de 20 ninjas Rank S. Aliás, aqui no meu canal também tem um vídeo sobre a história dos irmãos Jori Prata, mas enfim, é bom relembrá-los que um ninja Rank S é simplesmente um ninja ali de nível Akatsuki. E o Tobirama teve que enfrentar 20 ninjas de Rank S mais, os irmãos Jori Prata, que tinham acesso às ferramentas do Sábio Cis Caminhos, mas o manto da Kyuubi e o Tobirama matou geral. Morreu no processo, mas matou geral de qualquer forma. Outro aspecto bacana da força do Tobirama era o fato de que, em vida, ele era simplesmente o ninja mais rápido do mundo ninja, o próprio Madara falou isso e quando o Madara elogia alguém, vocês sabem que o negócio é sério, ou seja, Tobirama era mais rápido do que o seu irmão Hashirama e o próprio Madara também. Ah, esse título aí do ninja mais rápido, acho que só foi tirado do Tobirama, por conta da chegada do Minato mesmo. O Tobirama também tinha uma reserva de chakra absurdamente enorme, tanto é que ele era capaz até mesmo de teletransportar duas bijudamas sem cansar nem nada. Tudo bem que ele era um Edo Tensei, ou seja, chakra ilimitado, ou era isso que a gente pensava, não é mesmo, Ekishimoto? Ahem, isso é mais da resiliência do Tobirama, mas ele era capaz de resistir ao Edo Tensei lá do Orochimaru durante os eventos do Shippuden, é claro. E além dele, o irmão dele, o Hashirama também, era capaz de resistir, mas cara, é impressionante de qualquer forma. O Tobirama também era um ninja sensorial, ou seja, ele era capaz de detectar inimigos à distância. Seu ninja sensorial é uma coisa absurdamente útil e o Tobirama utilizava essa função a fundo. Agora, nós nunca vimos o Tobirama utilizar essa técnica, mas se ele falou que tem, se ele criou tudo, eu confio, confio no pai. No caso, ele tem a estranha habilidade de transferir sua alma para alguém que esteja morrendo. Ele queria fazer isso lá com o Sasuke, quando o tio Madara é, né, empalou o moleque. E considerando que o Tobirama sabe mexer com a alma dos outros para realizar suas técnicas proibidas, não é mesmo? Eu não ficaria surpreso se realmente ele conseguia manipular a sua própria alma. A intenção dele era, obviamente, dar sua alma para o Sasuke. Assim, o moleque não ia morrer nem nada. Que é um gesto tão nobre, senjo, Tobirama, sacrificando por um Tihara. E minutos atrás eu comentei que o Tobirama era conhecido como o ninja mais rápido no mundo ninja, não é mesmo? Bom, ele, obviamente, utilizava a técnica de teletransporte. A mesma técnica que, anos mais tarde, o Minato iria aperfeiçoá-la e dominá-la por completo. E a maneira de como é que o Tobirama se teletransporta ou teletransporta outras pessoas ou objetos é igual o Minato, no caso. Ele tem que usar uma marcação para, bom, se transportar até a marca. E essa, sem dúvidas, é uma das técnicas mais polêmicas aí que o Tobirama criou. Estou me referindo ao Edo Tensei. Onde a versão do Tobirama é a versão mais fraca de todas. Afinal de contas, foi ele que começou e etc. Mas, cara, a maneira de como é que o Tobirama usava os seus zumbis em combate era muito mais hardcore do que a versão que o Orochimaru e o Kabuto usavam em Edo Tensei. O Tobirama se aproveitava que os zumbis tinham uma capacidade de regeneração absurda e ele transformou seus mortos-vivos em bombas ambulantes, ataques kamikaze. É bem hardcore, cara, e é útil pra caceta. A gente viu, inclusive, na Quarta Guerra, o Tobirama usando essa tática consigo mesmo quando ele atacou lá o Obito de Nichuriki dos Dez Caldas com 1.001 tarjas explosivas. E isso que eu vou falar, todo mundo sabe, mas é importante ressaltar sempre, é claro. O Tobirama era muito esperto, cara. Ele era o cérebro por trás dos músculos do Hashirama. Era o que todo mundo sempre falou. E é verdade, velho. Um ótimo estrategista, ótimo líder. Pega os negócios rápido demais. Tanto é que na Quarta Guerra ele, tipo, sacou imediatamente a fraqueza lá do Obito de Nichuriki dos Dez Caldas, que era o Senjutsu. E só pra fechar esse vídeo do Tobirama com chave de ouro. O Tobirama, tipo, criou uma porrada de Jutsus bem famosos no mundo ninja que demonstra ainda mais realça a esperteza e a criatividade do cara. Ele criou o Jutsu Clone das Sombas, que é um Jutsu que o Naruto usa muito. Criou o Teotransporte, que é um Jutsu que o Minato usava muito. Claro que ele criou coisa errada, como o Edo Tensei, que acabou caindo em mãos erradas e deu treta. Mas bora combinar que ele criou Jutsus mais úteis do que Jutsus inúteis, não é mesmo? E assim, em Naruto e em Boruto também. Se alguém usa algum Jutsu, tu tem que parar e pensar. Hum, será que o Tobirama criou esse Jutsu? Perguntas e perguntas. E praticamente isso é um povo. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo aí sobre o Tobirama. Espero que com esse vídeo vocês também tenham entendido e aprendido algo mais relacionado ao nosso querido Senju aí, que ele é forte pra caceta, cara. Isso acho que ninguém pode discordar. Ter acesso às ciclo-librações não é uma coisa que todo o Santo Unido já tem. Isso é muito impressionante. Fora o seu Teotransporte, sua inteligência. Criou uma porrada de Jutsu também. Ele é o Hokage, com pacote completo. É um dos meus favoritos, com certeza. Até a próxima, galera. Fui, valeu! Tchau, tchau. 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 Obrigado.